Salve Gamers! Está começando mais um JogaX e eu sou o Jim. Hoje eu vou trazer para vocês uma opção para vocês usarem no Xbox de vocês, que é sempre ter a atualização beta. Isso é muito simples de fazer, é só um aplicativo que você tem que baixar no Xbox e você vai ter seu Xbox sempre atualizado com as coisas novas que saem. Por exemplo, quando muda a Dash, essas coisas, você vai receber antes. Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês se inscreverem e deixar o like, que isso ajuda bastante a gente. Então, bora para o nosso vídeo. Bom pessoal, aqui na tela do Xbox, a gente vai ter que procurar o aplicativo Xbox Insider. Caso você não tenha ele, você vai baixar. Para baixar, se você não estiver achando, é bem fácil. Você aperta o Y no seu controle, ele vai abrir essa opção. Aqui você pode pesquisar Xbox, que ele vai ser acho que o primeiro. Ele é o primeiro aqui, Xbox Insider. Então, é só clicar em instalar. Vindo aqui em prévias, você vai ter tudo o que está disponível. No meu caso, a Xbox One Update, eu já estou participando, então ela está nessa barrinha lateral. Mas caso você não esteja, ela vai estar aqui onde está o Minecraft, o PUBG. Clicando nela, aqui em informações para mim, já está aparecendo o gerenciar, porque eu já estou cadastrado nessas atualizações beta. Mas para você, vai aparecer para solicitar. Quando você clicar em solicitar, ele vai te abrir essas opções aqui. A opção beta é onde você pode encontrar bugs, mas também você vai receber as primeiras novidades. Você vai ser o primeiro a testar as novidades. A delta é onde ela já sai do beta, com alguns bugs corrigidos, mas ainda tem risco. E a ômega é a que você praticamente não tem nenhum risco, que é logo quando atualiza o automático de todo mundo. É um pouquinho antes. Então, você tem essas três opções. No meu caso, eu uso a beta. Aqui você vai selecionar a opção que você quer e vai dar concluído. Feito isso, você vai receber as atualizações antes de todo mundo. Se você quiser ver se tem alguma atualização disponível que o seu Xbox ainda não fez, você pode vir em configurações, sistema, atualizações e aqui onde está nenhuma atualização do console disponível. Caso você tenha alguma atualização, ela vai aparecer ali para você clicar. Então, eu espero ter ajudado. Não deixa de se inscrever no nosso canal e deixar o like. Isso ajuda bastante a gente. E valeu, pessoal. Até o próximo.